Atenção! Partida para o primeiro páreo do programa. O lote saiu agarrado, ainda sem definições, cruzam os 1.800 metros finais e a briga continua acesa lá pelo meio de raio, a Borberg manda na carreira, trazendo vantagem, enquanto pelo lado de fora dela avança também a Eva Lotus. Eva Lotus já vai buscar a primeira colocação, Borberg é a ponteira, a Eva Lotus corre em segundo, enquanto melhora também pelo lado de dentro a Sirigaita, Sirigaita também evolui, já vai buscar terceiro e segundo lugar e já vão cruzando os 1.400 e forçou a Trideta, lá por fora a Trideta dominou, dominou e fugiu, tirou um corpo e meio, 2-3, Borberg corre em segundo, Festus ganha terreno, busca com Sirigaita o terceiro lugar, depois Sumitica, a seguir aparece Eva Lotus, depois aparecem Farra Fonsé e Cris Bela, já vão cruzando emboladas os 1.000 metros finais e continua a Trideta na ponta, 2 corpos, Borberg, segundo Sirigaita em terceiro, Festus Sumitica e Eva Lotus vão logo depois seguir Cris Bela, sempre brigando com ela pela penúltima Farra Fonsé, já vão descendo os 800 metros finais e continua a Trideta num trem moderado na ponta, Borberg se reaproxima, Sirigaita vigia as duas em terceira, Borberg retomou o quarto, Festus quinto, Sumitica vai em sexto, Farra Fonsé corre em sétimo, último Cris Bela, cruzaram os 600 metros finais e abordam a cabeceira da reta de chegada, comporam a última curva e entram pela reta final, Trideta abriu na entrada da reta de Borberg, por ela passou por dentro, cruzaram os 500 metros finais e a ponta de Borberg, a favorita é Festus ganha terreno por dentro e no leque vem buscar segundo e primeiro lugar, Sumitica vem mais aberto, limpinha ganhando terreno também, lá por dentro, Borberg, Sumitica carrega por fora e domina, vem para a ponta, vem para a ponta Sumitica corre para dentro, tem a luz, Farra Fonsé melhora pelo lado de fora, tomou a terceira segunda e arranca pelo lado de fora e vai buscar o primeiro lugar, arranca duro, Farra Fonsé e domina, domina, tirou cabeça, pescoço, meio corpo, corpo inteiro, cruzando a faixa final, depois é Festus e Sirigaita muito bem, ganha número um, Farra Fonsé, em segundo, Sumitica exata 1 e 4, terceiro é Festus e em quarto, Sirigaita 1, 4, 3, 6, Jair Bala muito bem, Casela, um páreo muito bem, mas também, não, 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 não Obrigado.